Boa tarde galera, esse vídeo eu vou falar sobre o início de uma série sobre o surgimento do capitalismo. Será que o mercantilismo foi o início do capitalismo? Não. O mercantilismo foi um período de transição que não foi nem tanto feudal nem tanto voltado ao capitalismo, mas uma etapa necessária para a transição para o capitalismo, que só vai consolidar com a acessão da díntria ao poder, através da revolução gloriosa. Essa vai promover a reforma agrária. A reforma agrária é essa que iria dar o título de propriedade às terras da gentleman. Essa gentleman, a partir do momento que cerca um terreno e dá os títulos de propriedade para pessoas, começa a existir o capitalismo em si. O capitalismo que vai se consolidar com o processo das revoluções industriais que eu já comentei aqui. E o capitalismo tem fases também. Ocorreu uma fase em que o monopólio era o carro-chefe. Poucas nações detinham o monopólio da industrialização que passaram a desenvolver. Depois entrou o elemento liberal, que diz o seguinte. O Estado não pode intervir em nenhum ponto da economia. A economia deve ser livre. E foi uma das causas que levaram à crise de 1929, que eu vou falar no próximo vídeo. E o liberalismo veio depois da fase do do monopólio, que tem aquela questão do iluminismo, Adrian Smith, David Ricardo. Mas alguns países, de certa forma, ainda mantêm um sistema capitalista monopolizador, coordenado por grandes corporações questões que só servem para parasitar o Estado. Mas isso é outra conversa. E foi assim, por exemplo, na Inglaterra, que ocorre um monopólio durante muito tempo da industrialização. Depois foi quebrando os monopólios anos um por um, porque várias nações resolveram fazer uma industrialização. E com isso entra em cena o liberalismo econômico. Principalmente naquela fase do esclarecimento. Que inclusive um dos países que tem mais força, um movimento chamado iluminista ou esclarecimento, é justamente a Inglaterra. Pois bem galera, essa é a primeira parte. Meio que uma introdução da origem do capitalismo, né? Espero que todos gostem. Dê o joinha comentem aí, e falou!